Campinas, calor e termômetro igual a mais de 39 graus na avenida 24 de outubro. E a umidade de 10% baixíssima. Agora vamos para a sombra. Deu uma diferença de 6 graus, mas no fim das contas a sensação térmica não muda muito o resultado. A diferença é muito grande por conta desse, vamos chamar de desconforto térmico. Estão ali no sol, com umidade baixíssima, chegando a 10%, é o que nós realmente estamos sentindo. E aqui alivia um pouco, mas não resolve o problema. Ai, ai, quem diz que o calor é um bom negócio para quem vende coco, água gelada, pelo menos para o Valmir, não está não. É que o povo está fugindo do solão e evitando bater perna. Basta ver como aqui as calçadas estão com cara de feriado. Um calor desse, nem água, a gente não está vendendo quase. Eu também trabalho com uma garrafinha de água de coco e com coco mesmo. Com esse calor, devagar. E ai, o que está consumindo água mesmo são as frutas que o Adeilson vende. Dá ali banho para elas não murcharem. Tem que ter mais quantidade de água, né? Eu pego ali no mercado, porque aqui não tem pontos de água perto. E sempre tem que estar jogando água, porque a água é que vai fazer com que ela mantenha ela sempre fresquinha e geladinha. Bom, nós mostramos que todo mundo quer mesmo é sombra, inclusive eu que arrumei uma para contar como vai ficar a previsão do tempo segundo a meteorologia. Olha, o calor vai continuar. Cidades como Aruanã, Britânia, podem bater ainda os 40 graus, mas tem um pinguinho de esperança. Tem uma frente fria saindo lá do sul do país e pode ser que ela consiga romper essa secura do Cerrado Goiano e chegar por aqui no domingo ou na segunda-feira. Mas já aviso, não vai ser uma tarefa fácil. Ela tem que sair do sul do país com bastante força para chegar e romper essa massa de ar seca e quente que está aqui sobre a região central. Aí sim nós teríamos áreas de instabilidade. Então, como é quase certeza que não vai sobrar nenhuma garoinha para Goiânia, o jeito é fazer como Paulo César. Boné, chapéu, óculos, sombrinha, todos juntos formam um kit de sobrevivência. Inclusive eu estou acompanhando aqui a sombra, porque está muito quente.